Atenção, atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção emissoras da Rede Nordeste de Rádio para o top de cinco segundos. A partir de agora, você vai estar Frente a Frente com Marino Martins. Boa noite, Nordeste. Hoje é terça-feira, abrindo setembro, dia primeiro de setembro de dois mil e vinte. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de quarenta emissoras ligando o Nordeste do litoral sertão. A cabeça de rede é a RIT cento e três ponto um FM aqui no Grande Recife. A produção de Austin Luiz e a sonoplastia de Aldo e Júnior. Quem gosta de política fica aqui com a gente até as dezenove horas e mais uma vez lembrando que desde ontem estamos na Bahia com a nossa parceira a TropicalSat 102.5. Abraço a Bahia, onde estive ontem fazendo frente a frente dos estúdios da Tropical. Bom, minha gente, em meio a pandemia, a crise econômica, as queimadas, ao esfacelamento do Rio de Janeiro com o afastamento do governador, a Câmara dos Deputados, minha gente, não pode fugir a sua responsabilidade diante de pelo menos dois temas que provocam em todos nós nojo, indignação, raiva. Eu me refiro à imunidade parlamentar da deputada ministra federal Flor Delis e a portaria do Ministério da Saúde, que obriga os médicos a agirem como policiais diante de abortos legais. A pastora Flor Delis não é literalmente flor que se cheire. Faz mal à saúde e pode até matar. É uma farsa ambulante. Ela mistura religião, política, fake news e manipula as pessoas, na maioria pobres, pessoas ingênuas. Tudo nela é falsificado. Vocês estão acompanhando da benemerência às variadas perucas que ela usa, da função de pastora à de deputada federal. E já que não poderia ameaçar o seu mundo de ficção com um divórcio, matou o marido, que já fura filho e genro, usando como cúmplices os filhos adotivos, entre eles uma menina que oferecia sexualmente a pastores estrangeiros. Veja que absurdo. Do ponto de vista político, como um partido dá sigla para uma desqualificada dessas concorrer a um mandato federal? E como ela obtém mais de 190 mil votos do eleitor do Rio de Janeiro? São perguntas que não há respostas. Do ponto de vista jurídico, como é possível mantê-la solta, graças à imunidade parlamentar? Abaixo à imunidade parlamentar. Que os fazedores de lei se tratam muito bem, todo mundo sabe. Mas que tenham o direito de cometer assassinatos e continuar em liberdade já é demais, minha gente. O Instituto da Imunidade, vale aqui fazer a ressalva, é para proteger a opinião, as manifestações, as posições políticas, que em democracias são saudáveis, saudáveis divergências no Congresso e entre o Congresso, o Executivo e o Legislativo. Daí dá para entender, para quem pratica crimes comuns e inclusive crimes incomuns, como assassinato, isso é uma excrescência que nenhuma democracia e nenhuma discussão democrática pode sustentar. Um absurdo, verdadeiramente, um escárnio. Agora, minha gente, quanto a portaria da tortura do Ministério da Saúde, só pode ser coisa de fundamentalistas, que prestigiam suas crenças acima da compaixão, da humanidade e da própria lei. Tem mães, mulheres, irmãs, filhas? Em resumo, a portaria exige que médicos reportem à polícia os abortos legais em caso de estupro e que façam um relatório detalhado sobre as circunstâncias da violência sofrida e ofereçam ultrassom para esfregar imagens do feto na cara da vítima. Minha gente, o Ministério dos Direitos Humanos nomeia para a área da mulher uma cidadã contrária à lei do aborto. Mesmo com estupro, eu não sou a favor do aborto, mas no caso do estupro, a lei vale. E o Ministério da Saúde atravessa a pandemia com um ministro interino e uma cúpula sem médicos, cheia de militares que não sabem verdadeiramente a diferença entre vírus e bactérias. Assim, não consegue sequer usar os recursos disponíveis para reduzir a contaminação e mortes. Minha gente, eu sempre recorro a uma frase. Não por acaso o Brasil é líder em mortes por cem mil habitantes. Se não é capaz de assumir a coordenação central da pandemia, desdenhando do isolamento social e endeusando a cloroquina, o Ministério assume áreas de delegacia, obriga médicos a agir como policiais e transforma vítimas em réis, crianças, jovens, mulheres e adultos. Certamente isto não está certo. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade, Magno Martins falou, tá falado, Magno Martins falou, tá falado, Magno Martins... Logo, combateam 3 puces. 8 P